O estacionamento rotativo regularizado, sistema chamado de área azul, funciona em Blumenau desde 1984. Atualmente, o usuário dispõe de 2.107 vagas distribuídas em 58 ruas, sendo 376 vagas exclusivas para motos e 1.731 vagas para automóveis. Agora, a Prefeitura pretende privatizar a exploração do sistema. Para o presidente do CETERB, Erivaldo Caetano Júnior, a concessão da área azul à iniciativa privada está embasada em estudos e nasce da necessidade de atualizar o serviço. Nós queremos um sistema moderno, que o beneficiado seja o motorista. Então, tem um sistema de carregar os créditos pelo celular, tem outras formas pelo cartão de crédito, tem outras formas que podem ser registradas a área azul. Nós vamos procurar para Blumenau a mais moderna e, repito, aquela que seja melhor para o cidadão. Nós queremos expandir e levar a área azul a todos os bairros, que é uma solicitação de todo o comércio, de toda a nossa região. Então, nós queremos levar isso para todos os bairros de Blumenau, que eu tenho certeza que só beneficiará ao nosso cidadão. O presidente do CETERB adiantou que o projeto está na Procuradoria da Prefeitura e deve ser encaminhado em breve para a Câmara de Vereadores. Nós encaminhamos o projeto para a Progen, que vai enviar, através do prefeito Napoleão, para a Câmara de Vereadores. Lá, eles vão discutir da melhor forma. Esse projeto depois retorna para o Poder Executivo, que faz a licitação e aí define se a empresa é vencedora e coloca-se isso em prática. Na Câmara, ao receber a notícia de que o CETERB deseja privatizar o sistema de área azul, o vereador Ivan Nats afirmou que em Blumenau as privatizações não trazem boas lembranças. As experiências que nós temos com privatização aqui em Blumenau são extremamente negativas. Quando falo em privatização, logo lembro já da FOS, que teve a privatização. O resultado dessa privatização começou com 80% do preço da água, hoje nós já estamos pagando 117% do preço da água. Então, é preciso ficar com olhos bem abertos, cuidar. E na privatização sempre tem um fator importante. Ninguém quer privatizar o que dá prejuízo. Todo mundo quer privatizar o que dá lucro. Então, o sistema de arroz é um sistema que dá lucro. É por isso que há interesse de terceiros de ter essa fatia do mercado. O que a gente tem que fazer agora é cuidar para que não se crie mais um problema para a comunidade de Blumenau. O sistema de área azul funciona, funciona bem, dá emprego para muita gente. Tem as meninas da área azul que recebem o prêmio de produtividade. Tem 28 monitoras ali, a gente precisa saber o que vai fazer com esse pessoal.